Chefe! Ó! Deu a errada a minha! Calma de saber! Chefe! Ó, cuidado de mim, chefe! Eu vou botar o que? Ei, a senhora botou no brinquedo e botou na roupa, foi aí! Ah, sabe? Bora, deixa eu ficar! Sai daí! Sai daí! Eu vou te ajudar! Gente, vou ter que refazer depois a minha... Cheio! Porque ele já está com duas massas aqui! Tá, anda aí! Vou te ajudar! Fogo baixinho! Não pode ser! Não vai fazer só errar! Não vai fazer só errar! Sai daí! Poxa senhora! Essa bichona! Ela sabe tudo! Sabe? Como faz a estrutura? Dez! Fávula! Vai jogar um dedo na casa! Ó! Jantinho! Esse! Posso botar? Desce! Desce! Ficou muito feio! Ficou muito feio! Ficou parecendo... Carmo moída com cebola! Ficou muito feio! Eu vou tirar as maçãs! Que aqui é quente! Não vai esfriar não! Ó o tempo! O que foi que eu errei aqui no meu? A farinha de trigo! Colocou de vez! Ela vai colocar aos poucos! Isso! Vai colocando aos pouquinhos a farinha de trigo! A farinha de trigo! Aos pouquinhos! Porque se botar de vez ela vai embolocar! Fiquei rindo, até rir por último, rir melhor.